Hoje, adotamos 50 crianças em 24 horas! E a nossa meta hoje, negão, qual é? É saber se nós vamos conseguir cuidar de tanta criança... Por favor, criança! Em 24 horas! Vamos ter que alimentar, vamos ter que gostar... 50 crianças com 24 horas! Meu Deus do céu, isso não... Olha o tanto de criança! No meio de tanta criança e tanta bagunça, veio o primeiro perrengue. Vou deixar essa responsabilidade para o branquinho, não estou aguentando mais, não! Não, negão, rapaz, é muita criança! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Eu estou com fome! Calma, calma! Para vocês terem uma noção, eles fizeram uma fila para escolher o lanche de cada um. Nessa hora eu fiquei muito pensativo. É, estão todo mundo comportado agora, né? Sim! Agora, negão e branca, ele vai alimentar vocês. Você quer o quê? Comeu o quê? Eu quero um pastel com um frio. Com um coco. Nutella. Quero uma pizza. Quero um hambúrguer, cofinha. Glória com mescal. Hambúrguer com coca. Hambúrguer, hambúrguer. Quero um nugget de vinhambúrguer e batata. Quero um morango. X-luck, Nutella. Pizza. Eu quero um cachorro quente. Minha hora é dessa? Eu quero um batatinho frio. E aí, rapaz? Ainda bem que essa conta... A missão é como é que nós vamos fazer isso tudo. Alimentar tudo. A responsabilidade é sua. Você vai mancar todos eles, tá bom? Estou fora. Enquanto a gente vai comprar comida, vocês vão poder tomar banho de piscina à vontade. Não esqueça da minha Nutella, viu? Rapaziada, estou indo lá comprar um cafezinho para eles, né? Nós vamos comprar um bolachinho também, né? Negão, eu estou arrependido ao tanto de criança, né, garro? Nossa casa vai ficar de cabeça para baixo. Será que eles vão destruir nossa casa? Imagina se é destruir isso. Nós chegamos aqui e está tudo nelado. É culpa sua. Não, negão, rapaz. Hoje está bom. Já bateu até a mãe do menino aqui atrás dele preocupado, né? O que mal sabe eles é que nós só vamos levar salgadinho e refrigerante. E aí? Será, branquinha? Eles vão gostar? Eles vão ficar bupados. Você sabe que criança chora quando não tem o que tem, né? Não, negão. Vamos pegar um cachorro aqui para levar tudo aqui dentro. Bora, bora. Comendo a comida dos nossos filhos, rapaz. Que churrasco, ó. Primeiro lugar. Você já viu um salgadinho desse? Primeiro lugar os filhos, depois é nós. Primeiro lugar, não tem o filho certo. Compramos tudo ali, ó. Vamos levar para o nosso guri comendo. Vamos ficar com raiva porque nós não compremos pizza, nem pasta, nem coisa. Bora lá, branquinha, alimentar nossas vaquinhas. Bora, negão, nossos filhos. Mas antes de todo mundo comer, vamos todo mundo cantar a música da hora do lanchinho. Bora! Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar bonitinho e crescer. Vocês são todos branquinhos, né? Estou vendo o negócio aqui. Branquinhos, vamos propor um desafio para eles. Nós desafiamos as crianças da seguinte forma. Espalhamos os lanches por toda a casa e quem achasse era dono. A imagem, acho legal. Aqui vai ser o esconderijo mais difícil de eles encontrar. Duvida de encontrar aqui. Eu vou me tocar tudo tudo, ó. Acho que o complicado vai ser a coca que vai ficar de lado. Ela vai experimentar e vai querer explodir. Pronto. Vamos botar pra lá. Vamos abrir o portão. 3, 2, 1, foi! Vai, câmera! Quero gol! Tá cheio! Eu não quero ter grátis! Não, eu não quero! Tá cheio! É minha, é minha, sai daqui! Você encontrou o quê? É, padrinho! O cara me importa! Será que todos vão conseguir, cada um achar uma coisa? Filhotes, muita calma nessa hora. Agora eu quero perguntar pra vocês o que vocês achavam nessa busca. Comida! Primeira vez, pra calma, calma, eu sei que você achou a comida. Você achou o quê, meu caro amigo? Eu achei outra pipoca, mas outra pipoca, mas outra pipoca. Nenhum raprizinho? Não. E você, filhotes, achou o quê, número do outro? Uma bolachinha. Uma bolachinha? Só isso! Eu vi! Não, vamos bater nisso! Eu vi! Você vai perder a bolacha! E tu achou o quê? Uma bolacha e um salgadinho refrigerante. Ah, fizeram? Vai tu! Só um salgadinho, ó! E tu? Um salgadinho só! E nada! Ah, vai tu! Um refrigerante e duas bolachas! E tu? Seis salgadinhos e uma bolachas. E tu? Uma bolacha e você tem um salgadinho. E dois salgadinhos! E tu? Nada! Ah! Mas ninguém vai ficar com fome, porque todo mundo vai dividir, todo mundo aqui é irmão! Papai Tranquilo, você pode contar uma história pra gente? Há muito tempo atrás existia o negão e o branquelo. E aí eles eram dois amigos bem divertidos, que eles gravavam vídeos que aí muito certinha a galera. É! Eu acho que nós concluímos a missão, negão! Negão! Dez barra dez, branquelo! Acho que nós concluímos a missão de cuidar de cinquenta crianças! É muito fácil ter filhos! É muito fácil ter cinquenta filhos! Deixa like aí e bota nos comentários qual o próximo desafio pro negão e branquelo fazer, né negão? Será que agora é cem crianças? Cem? Nós não cuidamos mal de cinquenta? Dez mil livro, que está repreendido! Vamos dormir agora, vamos branquelo! Vamos dormir! É nóis! Valeu rapaziada!